E vamos de Amadim! You make me feel alright! linda, linda, linda música de Amadim! Bom, e agora eu vou mostrar a outra música, Swan, I Love My Life. Ambas já estão no mesmo BPM, a gente vai já fazer uma brincadeira aqui. E agora eu vou mostrar a música. Musicão, galera! Esse é Swan! Bom, aqui eu já coloquei as duas no mesmo BPM, então a gente vai fazer o seguinte. De início aqui, a gente vai logo brincar aqui, porque aqui vai ter cinco... Na verdade, ela vai estar meio compasso na frente, porque ela já começa ali com um instrumentalzinho, que é isso aqui. Viu? Esse teclado ali. Aí depois que entra a voz dela. Quando a voz dela entra, já se passou o equivalente como se fosse meio compasso, ou quatro batidas. A galera que gosta de associar esses intervalos à batida, então corresponde como se fosse ali quatro batidas. Então, daria meio compasso. Então, se dá meio compasso, é como se eu estivesse iniciando já na quinta. Beleza? Então, vamos lá. Cinco, seis, sete, oito. Aí vai entrar o vocal dela já. Então, eu posso iniciar a mixagem contando da quinta, ou então eu pego do vocal. Se eu pegar do vocal, eu não preciso jogar da quinta, beleza? Aí você joga da primeira. Tá? Normal. Então, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? É só uma brincadeira aqui, para vocês entenderem como é que funciona a coisa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou soltar aqui primeiro, e aqui, como começa com batida, como começa com esse teclado aqui, eu vou jogar esse teclado na voz dela. Depois, eu vou só ajustar o pitch aqui, para que tudo fique dentro do compasso, galera, ok? Então, vamos fazer aqui. Vou iniciar com ela, já que ela inicia na quinta. Vou soltar ela, conto as quatro batidas, e jogo já na quinta aqui, beleza? Beleza? Vocês entenderam? Aqui tá mais. Se aqui tá mais, eu inicio com ela. E aí, eu jogo no vocal, o teclado aqui, já? Então, vamos lá. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Aí, eu vou só ajustar o vocal agora, para que tudo fique dentro do compasso. Olha lá, olha lá. Olha lá, o vocal agora. Olha lá. Viu? Então, essas brincadeiras, isso aqui tudo, galera, faz parte do treino que você faz, ok? Achar pitching, ok? Encaixar compasso, largar entre batidas, então todo esse treinamento você faz para que na hora que seja preciso você já saber, você tem intimidade com a coisa, beleza? Então façam sempre esses treinamentos em casa para achar pitching, para encaixar compasso, como é que você vai fazer para mixar outra música, então às vezes você treina com uma música e você já vai saber quando você for fazer com outra música, por quê? Porque às vezes é o mesmo tamanho, né? Porque é o mesmo sentido de fazer a coisa, encaixar, descontar a batida, tudo isso o DJ tem que ter decorado ali na mente dele para quando for preciso fazer uma mixagem, ele já saiba que ali vai ter um segredo para que tudo se encaixe lá na frente, beleza? Então, ser DJ não é só chegar lá e ligar os aparelhos, apertar um botão e a música vai fazer tudo, beleza? Você vai ter que saber fazer tudo isso, beleza? Para que tudo dê certo lá na frente, beleza? Vamos fazer aqui a mixagem aqui agora. Vamos ver aqui. Vamos ver qual é o ponto aqui que eu tenho que jogar para que tudo dê certo. Vou deixar passar uma de oito e vou jogar na quinta, beleza? Quando ele parar de falar, eu deixo passar uma de oito e vou jogar na quinta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Agora, um, dois, três, quatro, cinco. Joguei aqui. Só é manter o vocal agora. Cortou agora. Cortou agora. Beleza, então é o seguinte. Você começa a trabalhar o compasso, você vê qual é o local que você quer que aquela mixagem termina, entendeu? Eu gosto muito de fazer pegando esse vocalzinho dela aqui. Algumas pessoas já não gostam. Então, se você não quer pegar esse vocal, é só você ver aonde eu larguei e jogar dois compassos antes, ok? Jogou dois compassos antes, você não vai chegar no vocal aqui do Abadim, beleza? Então, vamos fazer isso aqui agora. Vamos lá. Então, tem que ser jogado aqui, na quinta. Beleza? Então, vou botar um pouquinho aqui. Então, quando ele começar a falar, você tira um compasso e vai jogar na quinta, beleza? 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 Vamos tirar um compasso aqui. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na quinta agora. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aí, só é manter o vocal. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete Perceba que o vocal não entrou E aí eu corto na sétima aqui, beleza? Cinco, seis, sete Entenderam, galera? Beleza, então é assim, galera Vocês trabalham os compasso pra frente da música Ou um pouco pra trás E aí ela vai acabar justamente Onde vocês acharem melhor que ela acabe Beleza? Tá bom? Então estudando compasso, estudando batidas Esses são os segredos pra sua mixagem E pra outro nível, beleza? Tá bom? DJ Ozaninho fica por aqui Lembrando que a galera que quiser compartilhar Fique livre Eu quero mais que meu canal esteja mais inscrito Galera, ok? Beleza? Que vocês compartilhem meus vídeos Ok? Agora eu também tô mexendo lá no Instagram Eu não aprendi a mexer direito ali Mas daqui a pouco eu começo a me interar com a turma lá Então eu ainda não sei mexer no Instagram Mas eu já criei minha conta lá Beleza? Então compartilhem meus vídeos Se inscrevam no meu canal Beleza? Se você é DJ aí Dá uma força, cara Dá uma força aí Vamos se unir Vamos trocar experiência Quem quiser o meu WhatsApp também Forneço Tem um grupo onde eu dou Muita dica pra galera que tá iniciando Alguns ali já sabiam muito Mas por uma questão de adquirir um pouco mais de experiência Trocar informação Essa troca de informação Entre DJs do Brasil todinho Isso daí é muito legal Lá eu tenho um DJ de quase todas as partes do Brasil E tá sendo muito legal Essa amizade que tá sendo criada lá no grupo Beleza? Então se você Tá aprendendo Ou então mesmo que você já saiba E quiser fazer parte lá no meu grupo Tá bom? Eu aceito de coração a sua amizade lá Beleza? Então fico por aqui Até a próxima Se Deus quiser Tchau! 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 Tchau!